Vamos lá, cala a boca, cala a boca todo mundo, vamos começar a aula. Alguém pode me explicar o que eu dei na aula passada? Professora, a senhora falou sobre a descoberta do tecido e sobre o pau-brasil e também falou sobre a guerra fria. Caceta, meu irmão, ela fica linda até falando. Verdade, Letícia, tô vendo que tá aprendendo, viu, Letícia, foi guerra fria mesmo. Oi, Letícia. Oi, tudo bom? Foi desgraça, ela falou comigo. Tá bom, gente, eu vou botar o slide aqui agora sobre a guerra fria e eu espero que todo mundo esteja estudando em casa, igual a Letícia. Ah, sim, meu irmão, ela tá estudando merda nenhuma. Matheus, o que é isso, Matheus? Olha a boca. Nossa, professora, que nada, meu irmão. A senhora fica o tempo todinho babando essa donzela. A Letícia sabe tudo, Letícia estuda, vai te lascar, boy. Eu fico indignado. Como é que é, Matheus? Tu me chamou de quê? Eu te chamei de donzela, cocota. Que tal miséria, ele chamou Letícia de donzela, meu irmão. É agora. Ai, ai, vai, cacete, faz alguma coisa. Gente, pelo amor de Deus, gente, vamos se acalmar pra eu dar aula. Matheus, eu não vou perder meu tempo discutindo com você. Eu só quero uma coisa, é que você me peça desculpas agora. Ai, meu Deus do céu. Matheus, peça desculpa pra Letícia. Ora, Vitor, faz alguma coisa. Oxe, professora, a senhora tá comendo merda? Não, boy, vou pedir desculpa não. Vai pedir desculpa não, né? Tá bom. Donzela é tua mãe, cabra safada. Como é que é, cocota? Tu falou o quê, miséria? Tu tá comendo merda, garota? Oxe, caceta, ninguém fala assim com Letícia, não. Meu Deus do céu, gente, vamos se acalmar. Se professora vai te lascar, se acalmar o quê? A senhora fica reclamando comigo só porque eu falei o que eu acho dela. Isso é liberdade de expressão, meu irmão. Isso é uma piranha. Ele não falou isso com ela, não. Ô, miséria, tu tá ficando doido. Oxe, vai te lascar, meu irmão. Ninguém escutou o que eu falei. Vai te arrombar. Eu vou pegar na tua pintoca. Eita, meu irmão, pra ir, véi. Letícia é muito linda, vai te lascar. Que menina linda, véi. Ela gosta do maloca, que o maloca é cheiroso. Ela gosta do maloca, que o maloca faz gostoso. Ei, cocota, vou te dar só um aviso. Eu vi se tu nunca mais chama minha mãe de donzela, não. Vem que nojenta. Ai, Matheus, pelo amor de Deus. Que saco, sai daqui. Eita, miséria. Eu não saio daqui não, meu irmão. Eu saio daqui se eu quiser. Tu manda na escola agora, cacete. E esse salgadinho aí? Meu Deus do céu, sai daqui, Matheus. Esse salgadinho é meu. Me dá sua miséria aqui, meu irmão. Era teu, que agora é meu. Bora, miséria. Devolve o salgadinho dela. Tá ficando doida? Não precisa me defender. Oxe, minha mãe. Quem é tu, miséria? Não te interessa quem sou eu não, meu irmão. Devolve o salgadinho de Letícia, tabaco. Ai, meu fogo, não. Um negócio desse era só que faltava. Eu não vou devolver não, boy. Tá bom, menino. Precisa me defender, não. Deixa esse salgadinho pra lá. Eu compro outro depois. Olha, tu cala a boca, viu, miséria? Eu vou pegar esse salgadinho sim. Bora, devolve o salgadinho dela. Tá bom. Meu irmão, boy. Se tu quiser esse salgadinho, tu vai ter que tirar da minha mão. Tá ligado, né? Meu irmão, velho. Tô falando pra você. Devolve o salgadinho de Letícia agora. Oxe, minha mãe. Essa miséria quer pegar o salgadinho só porque gosta dela. Não, não. Não, Letícia. Tu gosta de mim, hein? Não, cacete. É isso, não. Ele gosta. Não, não. Cala a boca, miséria. Por quê, meu irmão? Tá achando ruim, vem me calar. Então me dá um beijo. Oxe, meu irmão, boy. Tu é fresco, é? Brincadeirinha, meu irmão. Só pra descontrair. Menino, é sério. Deixa esse tabacudo pra lá. Não precisa pegar o salgadinho. Deixa isso pra lá. É não, Letícia. Ele não pega o salgadinho. Sabe por quê? Porque ele é fraco. Como é que é, meu irmão? Tu me chamou de fraco. Fraco é teu pai, vagadinho. Ah, tá sério. E dessa miséria. Eu disse a tu, Letícia, que eu pegava. Ai, meu Deus do céu, obrigada. Toma, Letícia, esse salgadinho é teu. Ai, obrigada. Como é teu nome? Zero, até não tomou meu nome. Ai, meu nome é Vitor, Letícia. Ai, obrigada. Tá bom, Vitor? Olha, aquilo que ele falou de tu gostar de mim é verdade. É verdade, Letícia. Eu não paro de olhar pra tu na aula. Tu é muito bonita. Ai, obrigada, Vitor. Tu é muito bonito também. Eita, Letícia, sério? Por dentro. Tu é muito lindo por dentro. Ah, por dentro, né? Por dentro, né? É, obrigado, Letícia. Olha, eu queria te dar um beijo. Não, Vitor, vai com calma. A gente nem se conhece direito. Já vai beijar por quê? Oxe, Letícia, é claro que a gente se conhece. Meu nome é Vitor. Seu nome é Letícia. A gente estuda no colégio Furico Pereira. A gente é da mesma sala. Oi, a gente já se conhece já. Tu é muito engraçado. Obrigado, Letícia. Olha, e aí? Vai me dar um beijo, não? Tá bom, vem cá. Tá bom, agora vamos voltar pra sala? Tá bom, Letícia, vamos passar assim. Pode ir na frente. Caceta, minha irmã, miséria. Cadê meu bebezinho? Cadê? Oxe, cadê meu filho? É, Letícia, eu mandei essa foto aí, mas não é pequeno assim não, meu irmão. É por causa do ângulo que eu tirei a foto, tá ligado? Vitor, miséria, cadê Enzo? Ai, miséria, que susto do caceta. E a mim, meu irmão? Oxe, eu sei lá onde é que tá Enzo. Caceta, o filho é teu, não é meu não? Ai, meu Deus do céu, Vitor, meu filho sumiu. Ai, ai, caceta, cadê isso? Oxe, Yasmin, tu vai morrer, caceta. Tem calma, meu irmão, procura ele direito, deve tá por ali. Calma, menino, como é que eu vou ficar calma desse jeito? Meu Deus do céu, cadê meu filho, desgraça? E a mim, caceta, tem calma, meu irmão, calma, pra tu não morrer, caceta. Olha, se tu for morrer, morra aqui em casa não, viu, miséria? Só tá eu e tu aqui sozinho, vou falar que eu te matei. Ai, caceta, cadê meu filho? Oxe, que merda é essa aqui? E aí, cocota? Que merda vocês dois tão fazendo aqui? E solta, meu filho, desgraça, me dá, meu filho. Oxe, meu irmão, calma, cocota. É, tenha calma, eu tô achando que você tá muito nervosa. Oxe, meu irmão, que miséria é isso aqui que tá acontecendo, caceta? E eu sei lá, menino, essas miséria apareceram do nada aqui na frente. Oxe, meu irmão, boy, você não me chama de miséria não, viu, cocota? Me chama de miséria não, ximisera. É isso aí, juninho, não chama a gente de miséria não, viu, meu irmão? Tá comendo merda, cocota? Nós tem nome? Eu não quero saber, querido, eu não quero saber de merda nenhuma. Eu só quero saber de uma coisa, me dá, meu filho. Oxe, tenha calma, tenha calma pra que essa pressa, meu irmão. Você nem sabe o que a gente veio fazer aqui? A gente veio pra conversar, boy. Conversar e negociar, tá ligado? É o que, cacete? E as mim, me explica aí, meu irmão, que miséria é isso? Eu tô entendendo nada. Ó, miséria, tu cala tua boca, vi tabacudo. Que o assunto aqui não é contigo, não. Fica quieto e vai pro quarto. O assunto aqui é eu, juninho, e a piranha aí da tua irmã. Oxe, meu irmão, como é que é, boy? Como é que é o que, meu irmão? Tu vai me responder mesmo? Não, nada não, foi mal, eu tava brincando. Bora, caceta, tá esperando o que nessa merda? Passa meu filho logo pra cá. Cala a boca, cacete. Tu chora direto, né, meu irmão? Pô, que pirra chaco da miséria é o seguinte. Nós veio decidir a guarda de Enzo. Com quem ele vai ficar, quem é que vai cuidar dele, tá ligado? Oxe, é que miséria, tu vai deixar, cacete. Cala a boca, miséria, eu não falei pra tu ficar quieto na tua. O assunto não é contigo, não, boy, meu irmão. Esse pirra tá pedindo pra levar um oi. Meu Deus do céu, eu tô dizendo que guarda, menina. Eu tô ficando doida, tu tá comendo merda, cacete. O filho é meu, tu quer guarda de quê? Cala a tua boca, cocota, meu irmão. Você não correu pelo certo, não, tá ligado? Você passou nove meses, miséria, enrolando eu e Bruninho. Falando que ele ia ser filho de um de nós. Então agora que ele nasceu, nós merecemos cuidar do pirra, tá ligado? Oxe, agora lascou. Não, não, pronto. E dá meu filho. Não, meu irmão, não, meu sobrinho, miséria. Meu sobrinho vai ficar com o pai dele, o pai biológico. Porque o pai deve ter dinheiro. Aí o pai dele vai pagar pra mim também. Cala a boca, miséria. Oxe, meu irmão, vai ficar mandando eu calar a boca direto? Manda teu pai calar a boca, aquele vagabundo. Meu filho, eu já fiz o teste já, tá bom? E eu já sei quem é o pai. Eu já descobri quem é o pai de Enzo. Como é que é a história, cocota? É o quê, cacete? E quem é o pai? Não interessa. Eu não vou dizer quem é o pai de Enzo. Pra que eu vou dizer? Pra vocês dois lá sequestrar ele? Oxe, meu irmão, bora, cocota, miséria. Fala logo, cacete. Quem é o pai do pirra? Eu não vou falar. E pronto, cacete. Você é surdo? Passa, meu filho, logo pra cá. Cocota, meu irmão. Cala tua boca, que quem vai decidir aqui é a gente, tá ligado? Porque você enganou eu e enganou ele. Então a gente tem direito, meu irmão. Você magoou o coração da gente. Tá achando que só porque nós é maloca. Nós não se apaixonamos não, meu irmão. O coração da gente é fraco, doido. Então se liga só. Segunda e terça, ele fica com você. Aí na quarta e na quinta, essa miséria fica comigo. Pronto, Juninho, isso aí, beleza. E sexta e sábado, ele fica comigo, tá ligado? Oi, Armin, miséria. Tu tá comendo merda, hein, Armin? Tu vai aceitar isso, cacete. Tu é doida. Pô, caceta. Vocês tão comendo merda, menino? Pelo amor de Deus. Oxe, eu que pari. Eu que sou a mãe do menino. Eu que botei ele pra mamar. Eu que cuido dele. Aí, se cuidasse, ele não tinha sido sequestrado. Eu que sou a mãe, miséria. Você não tem direito de guarda. Não tem direito de ver ele. Você não tem direito de merda nenhuma, não, cacete. Cala a boca, cocota. Tu não sabe nem o que tá falando, meu irmão. A gente tem direito sim. Sabe por quê? Porque nós foi enrolado, meu irmão. Tu falou o tempo todo que essa miséria era filho de mim ou dele. Ou era dele de mim. Sei lá, meu irmão. Nós tem direito de cuidar do pirrancinho. Nós foi enganado. Nós levou golpe. Verdade, boy. É isso aí. Tá decidido já, meu irmão. Tá decidido. A guarda é nossa. Não, cacete. O filho é meu e pronto. Passa ele pra cá logo, miséria. Ei, cocota, meu irmão. Tem calma, velho. Já tá decidido já. Nós vai cuidar do pirrar. Nem que nós vire um casal, meu irmão. Pra nós cuidar dele, nós vira. Oxe, meu irmão. Ei, Juninho. Que onda é essa, cacete? Aí não, meu irmão. Eles eram e as mim, meu irmão. Deixa isso acontecer, não. E as mim tá em dor. Deve levar teu filho, velho. Eu tô ficando estressada, cacete. Passa teu filho pra cá. Nosso filho, cocota. Oxe, menino. Tá comendo merda. Tu me perdeu, Juninho. Tu não vai ter isso aqui, ó. Nunca mais na tua vida. Oxe, boy. Eu tô falando de oito, não, miséria. Tá desconvencida, cocota. Eu tô falando do nosso filho de mim e de Bruno. Oxe, meu irmão. Vocês tão namorando agora? É caceta. Oh, meu Deus do céu. Que lindos. Ai, vocês tão namorando. Oh, meu Deus. Que lindos. Oxe, meu irmão. Não, ei, Juninho. Caceta. Que merda é essa, boy? Tu tá confundindo as coisas. Oh, que lindos, velho. Pior que combina. Os dois nem não combina. Oxe, peraí, caceta. A gente tá namorando, não, meu irmão. Pra ir embora ver essa miséria. Ui, miséria. Foi mal. Tava brincando. Oxe, Bruno. O que é que tem, meu irmão? É só na broderagem. Oxe, enfim. Enfim, esse cacete. A guarda do Ferrar é nossa. Quem vai cuidar agora dele é nós. Nada disso. Uma miséria. Apoita a boca. Vocês querem brigar por isso? Vão querer brigar por isso? A gente briga. Então, a miséria. Agora eu gostei, meu irmão. Vai arrumir. Dá no murro, né? Mas a gente vai brigar na justiça. Que eu vou processar vocês dois. A justiça vai te lascar. Que merda. Pronto, gostei. Pronto. Demorou, nós vai. Pronto, demorou. Eu gosto das coisas. É justa. Tu vai ver, miséria. A gente vai ganhar, Juninho. A gente tá certo, meu irmão. Pronto, miséria. Quero só ver. Quarta-feira, às quatro horas, aqui em casa. Vai tá eu e meu advogado. Beleza, cocota. Demorou. Nós vai tá aqui nessa miséria. Vamos embora, Bruno. Eita, bicho gostoso do cacete, meu irmão. Opa aí. Opa aí. Que cara delicioso. Gostoso. Eu, hein? Uma miséria feia dessa. Vai te lascar. Sai daí, invejosa. É o que, cacete? Inveja de tu. Ai, ai. Me poupe, viu? Garanto. Vitor, Vitor. Cadê tu, Vitor? Eita, miséria. Que foi isso? Que critério foi essa, meu irmão? Oxi. Ai, Vitor, cacete. Eu preciso falar uma coisa. Oxi, miséria. Do nada tu aparece aqui. Oxi. Que miséria a Vanessa tá fazendo aqui em casa, vagabunda. Que miséria a Vanessa? Essa miséria é a piranha da minha prima. Olha, menina. Tu me respeita, minha garota. Que eu não sou piranha, não. Não sou que nem tu, não, vagabunda. Bora, Vanessa, meu irmão. Tu veio fazer o que aqui? Ai, Vitor. Eu quero contar uma novidade. Tu vai viajar e não vai voltar nunca mais. Ai, cacete. Adorei. Não, miséria. Não é isso não, cacete. Essa menina só fala merda, né? Olha, eu não tô gostando desse barulho, não. Manda essa vagabunda aí embora da minha casa. Bora, velha. Cala a boca. Oxi, miséria. Tu fala direto com a minha avó, vizinho. Tu me chamou de quem, piranha? Peraí, vagabunda. Peraí que eu vou meter essa brigala nessa vagabunda. Não, vóinha. Pelo amor de Deus, vóinha. Tenha calma. Fique quieta aí, na moral. Bora, menina, cacete. Deixa de enrolar. Fala logo o que tu vai fazer aqui nessa miséria. Tá bom, tá bom. Vou falar. Vou falar esse cacete. Vitor, eu tô grávida. Eita desgraça. É o que, cacete? Eu não escutei, não. Tu falou o que, menina? Ai, meu Deus do céu. Eu tô grávida. Ai, meu Deus do céu. É o que, menina? Eu não escutei, não. Tô grávida, cacete. Grávida. Meu Deus do céu. A senhora vai ser bisavó. Ah, menina. Agora que eu vou ser bisavó. Não, Vanessa. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Pelo amor de Deus, velho. Como é que tu tá grávida, miséria? Se eu sempre usei a caceta da proteção. Não tem como tu tá grávida, não. Só se tu tiver grávida de outro. Eu sabia que tu não queria ter filho comigo de jeito nenhum. Então, eu fui lá. Peguei a proteção. Peguei e furei com a faca. Como é que é a história, miséria? Eita, miséria. Meu Deus do céu, Vitor. Que menina doida do cacete. Eu sempre soube. Eu sempre soube que essa menina não bate o bicho da cabeça, não. Que doida. Ô, Vanessa. Tu tem merda na cabeça, Vanessa. Por que que miséria tu faz isso, Vanessa? Eu sempre falei a tu, Vanessa. Eu não quero ser pai, agora não. Meu Deus do céu, que desgraça. Que merda é essa aqui? Oxi, que merda é isso? Oxi. Bora, cacete. Eu fiz uma pergunta. Que merda é isso aqui? Tá que tá sendo quem nessa merda? Oxi, manhinha, minha irmã. A senhora não tava presa? Eu tô presa ainda, na verdade, né? Mas eu senti que tava acontecendo alguma merda nessa casa que eu precisava saber. Vitor vai ser pai. Das miniséria. Vitor, desgraça. Tu nem trabalha, menina. Não, manh. Eu sei, mãe. Eu sei que eu não trabalho, que eu não tenho dinheiro, que eu sou vagabundo. Mas não foi culpa minha, não. Eu levei um golpe. Eu sou vítima dessa história. Vanessa furou a miséria da proteção. Ela é tua prima, menino. Não, pera aí também, viu? Tecnicamente, não. Ele não é meu primo, não. Porque ele é adotado. Essa menina tá me deixando estressada. Sai da minha casa, vagabunda. Na moral, velho. Na moral, eu tô acreditando nisso, não, velho. Eu não acredito nisso, não, Vanessa. Que caceta. Meu amor, vai por mim, meu amor. Um filho agora vai ser muito bom pra relação da gente. Relação, uma caceta, Vanessa. Eu falei pra você, Vanessa. É que eu não queria. É que eu não tô pronta agora. É que eu não trabalho. Eu falei pra você, miséria. Meu Deus do céu, Vitor. Eu sei que tu não trabalha. Que tu é vagabundo. Não gosta de trabalhar. Não tem dinheiro. Mas eu já te falei. Tua mãe biológica pode ajudar a gente com isso. Não fale o nome dessa vagabunda nessa casa. Ai, caceta. Vitor vai ser pai, meu Deus do céu. Era só o que faltava agora. Na moral, eu não tô acreditando nisso, não. Meu Deus do céu. Eu te amo, Vitor. Eu não te amo, não, miséria. O que, Vitor? Meu Deus do céu, que menina burra, velho. A menina nem pra dar um golpe da barriga serve. Foi dar um golpe da barriga. Foi engravidar a força logo de quem? De Vitor. Vagabundo que nem trabalha. Ela tá com o interesse da minha mãe biológica, meu irmão. Só porque minha mãe é rica. Ela é interesseira. Eu já falei pra vocês. Eu não quero ouvir o nome dessa vagabunda, não. Meu Deus do céu. Claro que não, Vitor. Meu Deus. Eu nunca faria uma coisa dessa por interesse, Vitor. Não tenho interesse, não. Eu não quero saber do dinheiro da sua mãe. Ela tá vitinha, essa descraxada. Olha, velha, se tu falar mais alguma coisa, eu vou dar uma tapa na tua cara. Como é que é a história, vagabunda? No meus 84 anos de vida, eu nunca levei uma tapa na cara, piranha. Peraí, Vônia. Peraí, tu bici, acalma. Puxa, você não tem uma parada cardíaca aí. Fica calma, velho. Eita, miséria, sujou. Gente, foi por que você... Tchau, mãe. Tchau. E eu vou pro meu quarto. Se virem aí vocês dois, mamãe e papai. É, Vitor. Agora somos só nós dois. Aí, eu tô aqui, miséria. Cala a boca, velho. A senhora não conta, não. A senhora tá quase morrendo. Vanessa, velho. Não acredito que tu fez isso, não, cacete. Eu falei pra você que eu não quero ter filho agora, Vanessa. Eu falei pra você. Eu não tô pronto pra ter um filho agora, miséria. Apoie você e se prepare pra ter esse filho, miséria. Porque você vai assumir. Você não vai deixar o cuidado dessa criança sozinha, não, tá bom? Então vá se lascar e se prepare. Tchau. Ai, meu Deus do céu. Isso é uma miséria, velho. Eu não sei nem como é que troca uma fralda. Bora, vagabunda, meu irmão. Passa a criança pra cá. Ela tá fazendo o que? É no teu braço. Eu não tô entendendo nada, boy. Essa criança tem que tá aqui comigo, tá ligado? Nada disso. A gente vai decidir aqui com o meu advogado, seu cabra safado. Seguindo aqui, seu quer ser o que? Juninho, cara de cavalo. Bruninho, Yasmin. Foi. Vamos lá. Pra começar, o filho é de Yasmin. Eu tô ligado, meu irmão. Eu sei que o filho é dela, boy. Mas ela falou que era de mim ou de Juninho, tá ligado? Então, ou seja, ela enrolou nós. Oi, boy. Foi. Verdade isso aí. Foi. É verdade o que o Bruninho tá falando. Não, tudo bem, tudo bem que ela enrolou você. Falou que sua pitoca é pequena. Falou que você é fraco. Ela pode ter falado um bocado de merda pra vocês dois, tá bom? Mas não muda o fato que o filho continua sendo dela. Pronto, bom. Eu tô ligado, mas e a parte que ela enrolou eu e Juninho? Que ela falou pra gente que a gente tinha que arrumar dinheiro, tinha que arrumar emprego. Pra dar dinheiro a ela, pra ela comprar as coisas pra criança aí. Comprar roupa, comprar leite, a miséria toda. E aí, depois o filho não é nosso. E aí? Como é que é a história? Oi, Yasmin, véi. Eu tô aqui pra ser seu advogado, véi. Pra eu ser seu advogado, eu preciso saber de tudo nessa merda, meu irmão. Pô, é verdade isso, Yasmin. Tu não me contou isso não, miséria. Eita. Oxe, meu irmão, boy. Isso é uma piranha. Tudo bem, tudo bem. Ela pode ter enrolado você, pode ter enrolado você. Pode ter enrolado os dois. A tua mãe, a tua mãe, o teu pai, aquele vagabundo. Ela pode ter enrolado todo mundo. Mas não muda o fato, gente, que o filho continua sendo dela. É do sangue dela. Ela é ela que pariu o filho, caceta. Poxa, tu é burro, meu irmão. E eu não sei onde é que vocês dois se encaixam pra ter guarda do filho. Pronto, acabou, acabou. O filho é meu, vai ficar comigo. Pronto, vocês vão pra sua casa. Eu vou fazer o negócio de vocês. Tá tudo decidido, né? Pronto, o filho é meu. Não, Yasmin, tenha calma. Tenha calma que não é assim também, não, que a banda toca, não. Oxe, agora lascou. É claro que é. Não é assim, não, caceta. Tu quer falar pra mim que eu sou advogado? Pronto, eu já me pronunciei. Já lhe defendi. Agora é a vez do advogado dos dois se pronunciar. Oxe, boy. Ei, meu irmão, que advogado. Menino, pelo amor de Deus, menino. Tá decidido já. Essas miséria nem advogado tem. Oxe, o filho vai ficar comigo. Oxe, meu irmão, peraí, caceta. Nós tem advogado sim. Só porque nós é maloca, nós não tem advogado, não. Ai, meu Deus do céu. Me tira, me tira deles. Ô, que saco. Quem é o doido que vai defender vocês dois? Ei, miséria, meu irmão, e agora? Ei, miséria. Por que tu não falou que tinha que arrumar a desgraça do advogado, meu irmão? E agora? Oxe, boy, eu não sabia não, né, miséria? Eu vou adivinhar. Eu sou o quê? O mestre dos magos? Eita, minha caceta. Vocês têm 10 minutos pra eu advogado de vocês dois aparecer. Tá bom, meu irmão, cala a boca, mas a gente tá resolvendo aqui. E aí, meu irmão? E aí, vai fazer o quê, miséria? Meu irmão, vai que o sofá e merda, né, cacete? Olha, eu conheço um cara. Eu acho que ele pode ajudar. Tu conhece um cara? Então liga pra ele logo, né, miséria? Tá esperando o quê, boy? Liga pra ele, meu irmão. Nós temos que ficar com a guarda desse pirraia. Peraí, miséria. Eu vou mandar um áudio pra ele. Peraí. Chapelote, vem aqui na casa de Yasmin. É aquela ruivinha, aquela piranha, tá ligado? Que tem o cabelo curto, que bate no ombro, ruivinha. Pronto, vem aqui na casa dela. Tô precisando que tu seja advogado. Meu de juninho. Meu Deus do céu, que saco, velho. Não era nem pra gente tá discutindo isso aqui. Porque o filho é meu. Eu que pari. Eu que guardei por nove meses na minha barriga, nesse cacete. Não era nem pra gente tá discutindo isso aqui. Era pro filho ficar comigo e pronto. Irmão, velho, você é burra. Você é burra ou você se faz? Você tem que entender que todo mundo já sabe, miséria, que tu é a mãe da criança, meu irmão. Todo mundo já sabe que tu pariu a criança. Só que o problema, boy, é que você alimentou a esperança do maloca, tá ligado? Não sabia quem era o pai, não, miséria. Eita caceta, meu irmão. Eita que resenha massa. E aí, meu irmão, beleza? É tu que é outro advogado, né? Oxi. Vocês trouxeram um vendedor de camarão pra ser advogado de vocês, foi? Oxi, hein, miséria. Nunca julgue a pessoa pela aparência e pela roupa que ele veste, tá ligado? Isso aqui é um dos melhores advogados do mundo, nojenta. Já me livrou de cada prisão. Beleza, e tu é a vagabunda, né? Tu é Juninho e tu é Bruninho. É a minha vez de pronunciar, beleza? Bora resolver esse camarão aqui. Vamos lá, vamos lá. Senhor advogado de Armin, tu tá achando que meus clientes é o quê? Otário? Eita, miséria. Quanto é que tá a porção de camarão? Ah, me desculpe, mas eu não tô entendendo. Tu não tá me entendendo, não, é, gente? Não tá me entendendo, não. Que cara engraçada no cassete. Tua cliente aí, miséria. Tava o tempo todo eu subornando meus clientes, pedindo dinheiro. Ah, você tem que ajudar a criança, porque você é pai da criança. Resumindo, o filho não é de nenhum dos dois. E aí, como é que ele fica nessa história sem dinheiro? Olha, pra falar a verdade, não foi bem assim que aconteceu, não, tá bom? Cala a boca, essa vagabunda. Ah, tu mandou calar a boca. Tu mandou calar a boca. Ei, miséria, tu tá ficando doida? Quando eu estiver falando, você cala a boca. Por acaso, tu esqueceu que tu tá na minha casa, cabra safada? Oxi, é verdade, velho. Foi mal, desculpa aí, nega. É nóis. Sim, meu filho, eu já expliquei isso aqui. Yasmin pode ter dado uma tapa na cara dele. Pode ter falado da mãe dele, aquela vagabunda piranha. Pode ter falado um bocado de coisa. Não muda o fato que ela continua sendo a mãe da criança. Tu é burro. É isso aí. Oxi, meu irmão, nada a ver isso aí, boy. Nada a ver. Que aqui tem que ela é a mãe, todo. Faz alguma coisa, chapéu. Não é, meu irmão. Oxi, boy. O pivete é nosso. Boa tarde, boa tarde. E aí, tudo bem? Eita, miséria. Ai, meu Deus do céu, meu filho, cacete. Não caiu, não. Não caiu nada aqui. Eu tô entendendo mais nada nessa miséria, meu irmão. Quem é esse cara? Sacada desgraça. Daqui a pouco essa casa vai encher aqui, meu irmão. Pronto, quem é você agora? Bom, eu sou o pai da criança, o pai de verdade. Pai biológico de sangue. Fiz o teste de DNA aqui na casa dela. Descobriu. Tá tudo certinho, beleza? Se quiser o exame, eu mostro o exame. Eu também sou dono do shopping. O maior shopping da cidade aqui. Furico Shopper Center. Você já deve ter ouvido falar também. Então, ou seja, eu tenho as condições financeiras boas. Não sou feito esses... esses marginais aí, né? Então, eu acho que eu deveria assumir a guarda do filho. Porque, como eu tenho condições financeiras boas, eu posso dar um futuro muito bom pra ele. Do que Yasmin, que só pode influenciar o menino a virar um futuro ladrão. Oxe, meu irmão. Tá tirando onda com a minha cara, boy? Oxe, como é que tu é o pai da criança? Oxe, boy. Eu também tô entendendo, não. Como é que tu é o pai do pirrata? Tô do playboy. Tu é, meu irmão. Tô do playboy. E a Yasmin gosta de maloca, meu irmão. De ladrão. Como é que ela se relacionou contigo? Não tá batendo a ideia na minha cabeça, não, meu irmão. Não tem como tu ser o pai da criança, não. Então, ou seja, eu só vim aqui pegar o que é meu por direito. Meu filho. Vocês, advogados, não me questionem. Porque o poder que eu tenho, eu posso fazer vocês perderem o emprego. Então, fiquem quietinhos. Oxe, meu irmão. Esse bicho é todo amostrado, né? Eu tô quase dando um murro na cara dele. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu vim aqui só pra isso, gente. Só vim pra pegar meu filho. Agora vocês todos vão pra casa. Porque vocês estavam fazendo uma reunião aqui. Pra discutir a guarda de um negócio. Que não é de vocês. Porque o filho é meu. Então, é isso aí. Tchau pra vocês. Vamos pra casa. E tenham uma boa tarde nessa miséria. Oxe, meu irmão. Que merda. O cara não levou a criança, meu irmão. Oxe, eu vim pra cá à toa, foi. Eu sou otário. Vai te lascar. Vitor. Vitor, me ajuda. Vitor. Não para de chutar, Vitor. Ai, caceta. Tá doendo muito, amor. Taca, desgraça, Vanessa. Dei uma miséria. Tua barriga já tá desse tamanho. Oxe. Claro, né, Vitor. Tu é burra. Se eu tô grávida, cacete. Claro que minha barriga vai tá grávida. Eu sei, miséria. Oxe, eu sei. Mas peraí, caceta. Tua barriga cresceu rápido demais. Tu descobriu que tava grávida semana passada, miséria. Como é que tu descobriu semana passada? Oxe, que miséria é isso? Oxe. Olha, Vitor, tá querendo dar golpe da barriga em tu, vici. Eu digo logo. Olha, vagabunda. Tu me respeita, vici. Tu me respeita que eu sou uma mãe. Ai, ai, ai. Travei. Travei. Tá chutando. Ai, ai, ai. Vitor, tá querendo dar golpe da barriga em tu, Vitor. Porque essa barriga é de mentira. Já dá pra notar, né? Não tem merda nenhuma aí dentro. Olha, Armin, meu irmão. Tu cala a boca, que cacete. Porque contigo foi a mesma coisa. Quando eu tava grávida, eu pensei o quê? Eu pensei que só tinha merda na tua barriga. O que é que aconteceu, miséria? Aconteceu o quê? Enzo nasceu. Não fala de Enzo, não, que eu lembro. Eu lembro que levaram ele. Ai, miséria. Caceta, meu irmão. Essa aqui doendo. Vitor, por favor, amor. Arruma um lugar pra eu deitar. É sério, eu preciso descansar. Eita, miséria. Vem pra cá, Vanessa. Vem pra cá. Ai, tô indo. Ai, vai. Caceta, para de chutar, miséria. Espera aí, miséria. Espera aí. Eu acho que saco. Quero ver essa resenha. Barriga falsa. Ai, é sério, Vitor. Tá chutando muito. Foi a noite todinha ontem chutando. Ai, caceta. Ai, meu Deus do céu. Ela sabe nem fingir. Porque nem dói tanto assim a barriga. Eu que já fui mãe, eu sei como é que funciona. Nem dói tanto assim. Sabe nem fingir. Cala a boca, vagabunda. Se eu tô gritando é porque tá doendo. Ai, ai. Se eu tô gritando é porque tá doendo, miséria. Cada barriga é diferente. Ai. Ai, caceta. E aí, meu irmão? Eu faço o quê? O que é que eu tenho que fazer aqui nessa miséria? Eu não sei o que fazer, não. Ai, caceta. Eita miséria, rapaz. Essa agora foi uma bicuda violenta. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que a bolsa estourou, Yervin. Ela tá gritando muito, meu irmão. Isso é quando a bolsa estoura, né? Ô, menina. Tu é burra, caceta. Estourou merda nenhuma, não. Primeiro que ela nem grávida, tá? E quando a barriga estoura, não é assim, não, caceta. A gente fica se mijando. Sei lá como é que é. Não lembro, não. Ai, me ajuda. Por favor, Vitor. Ai, amor. Tá doendo muito, é sério. Ai, caralho. Vai, Vanessa. Passa a mão na barriga. Passa a mão na barriga pra acalmar ele. Acalmar a merda, porque não tem nada. Calma, Vanessa. Fica calma. Pelo amor de Deus, Vanessa. Para de gritar que eu tô ficando nervoso, miséria. Ô, tu quer que eu chame o médico? Menina, tu vai chamar médico pra quê nessa merda? Me diz. Tu vai chamar médico pra quê? Ela só tá com dor, menina. É fase de gravidez, cacete. E o médico vai fazer o quê aqui? Vai fazer assim, é? Plá. Ai, a dor some. Tu é burra, é? Ah, ah. Ai, caramba. Para de chutar. Ai, miséria. Cala a boca, viva gabunda. Cala a boca. Ele só quer cuidar de mim. Ai, meu Deus do céu. Que exagero. Nem dói tanto assim, menina. Deixa de drama. Cala a boca, Hermin, miséria. Oxe, que pirra chata da miséria. Eu acho que quer nascer, meu. O pirra quer nascer. Ai, meu Deus. Meu filho vai nascer. Meu Deus do céu. Menino, nascer o quê, criatura? Me diz. Nascer o quê? Tem nada nessa barriga não, vida. Deixa de ser burro. Ai, caramba. Essa doeu. Eu só com uma dor fina. É sério, amor. Tá doendo muito. E tu cala a boca, piranha. Vai chorar, vai. Vai chorar por causa de Enzo. Como é que é a história, vagabunda? Foi isso mesmo que você escutou. Você tá com inveja porque eu vou ser mãe. E levaram o teu filho. Você não disse isso, não. Você não disse isso, não. Seu filha da peraí, caceta. Vocês duas vão brigar uma hora dessa, meu irmão. No nascimento do meu filho, vocês vão brigar. Vai te lascar, vocês duas. Vem, vagabunda. Vem, vagabunda. Você vai bater numa grávida? Vai bater na grávida? Peraí, meu irmão. Calma, meu irmão. Calma, miséria. Oxe, caceta. Só quer brigar, vocês duas. Ai, caceta. Agora tá doendo muito. Ai, que percuda da miséria. Opa aí, Vitor. Chega, amassou minha barriga. Ai, caceta. Tacar desgraça, Vanessa. Vai morrer? Parece que levou um tiro também. Que exagero da miséria. Tacar miséria, Oxe, eu vou ligar pro médico. Então, tacar desgraça não, menina. Parece que tá morrendo. Eu vou ligar pro médico. É só não bate tu, vagabunda. Porque tu tá grávida e eu vou sair comer rada. Vici. Mas deixa tu parir. Deixa tu parir. Quando tu não tiver mais grada, tu vai ver. O pau vai comer. Ai, que dor da miséria. Menina, cala a boca, menina. Opa, cheguei, 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 cheguei. O que foi que aconteceu aqui? Qual foi o problema? Qual foi o problema? Bora mesmo, eu tô com hora. Ai, meu Deus do céu. Para de chutar, por favor. Para de chutar, caceta. Opa, doutor. É que ela tá sentindo muita dor, tá ligado? Ela tá gritando aqui que só uma miséria. Tá parecendo que tá levando um bocado de murro na cara. Ai, doutor. Tá doendo muito, é sério. Ai, meu Deus do céu, doutor. Isso é atuação, doutor. É mentira. Tá sentindo merda nenhuma, não. Cala a boca, miséria. Que menina chata. Alguém tira essa menina daqui, por favor. Tira ela daqui. Ô, meu amor, vem cá. Tu esqueceu que é tu que tá na minha casa fresca. Irmão, velho, pare de brigar, velho. Pare de brigar. Eu tô com hora, caceta. Eu tenho que resolver isso aqui logo, meu irmão. Oxe, frescura do cacete. Bora, meu amor. Fala pra mim aí. Você tá com dor aonde? No dedo do pé. É o quê, miséria? No dedo do pé? Claro que é na barriga, né, miséria. Se eu tô grávida, tu é burro, é. Ô, Vitor, que médico é esse? Meu Deus do céu, doutor. Isso é barriga falsa, doutor. Tá na cara, merda. Tu é burra, tu não enxerga, não. Cala a boca e arme, meu irmão. Que menina chata. Calma, miséria, meu irmão. Calma. Respira. Solta. Respira fundo. Passa a mão na barriga. Alisa. Tô calma, eu tô calma. Respirando. Respirando. Respira. Ai, ai, caceta. Essa doeu, viu? Essa doeu, valendo. Acho que eu não consigo nem me mexer mais. Doutor, eu acho que eu já sei o que é. Eu acho que meu filho quer nascer agora. Vai, vai. Tira a roupa dela aí e faz o parto, meu irmão. Meu irmão, velho, é tu que é o pai. É tu que é o pai, né? Que pai burro do cacete, meu irmão. Como é que a criança vai nascer aqui agora, nojento? Se a bolsa nem estourou. Não sabe nem o sexo da criança ainda. Ai, meu Deus do céu. Ninguém me escuta. Não tem como saber o sexo de um bebê que não existe, miséria. Não tá grávida, não. Quantas vezes eu vou ter que falar, miséria? Dá um murro na barriga dela pra ver se ela vai sentir doce. Não, é mentira dela. Tua ação. Na moral, velho, é sério. Eu vou bater nessa, miséria. Porra, meu irmão. Pera aí, Hermin. Eu tava grávida, ninguém atrapalhou e tirou onda com a tua cara. Ô, claro que fez, miséria. Tá esquecido, é garoto? Tá esquecido o tempo todo que eu passei grávida. Você ficava falando direto que só tinha merda na minha barriga, seu miséria. Ai, desgraça! Puxa, tá cara, desgraça também, Vanessa. Ainda tá doendo assim. Ô, Vanessa, eu vou precisar que você faça repouso esses dias. Pelo menos quatro dias. Fique deitada, não levante, faça esforço pra merda nenhuma. Tá certo? Eita, ela não pode fazer esforço não, né? Tá bom. Vanessa, na moral, tu pode ficar aqui, pô. Tu pode dormir aqui em casa esses dias, tá ligado? Pra tu não ter que pegar os ônibus pra chegar na tua casa, tu pode ficar aqui, tá ligado? A gente não tá namorando não, viu, miséria? Tá namorando não. É só porque você é a mãe do meu filho. Oxi, bota essa menina pra ir pra casa andando. Cala a boca, menina. Cala a boca. Oxi, vagabunda. E a mim, miséria, cala a boca. Oxi, ela vai ficar aqui e pronto. Ai, ai meu Deus do céu, obrigado. Obrigada, amor. Oxi, me chama de amor não, viu, miséria? Eu sou teu amor não. Eu já falei pra tu que a gente não tá namorando não. Tá bom, tu que pensa. Eita, caceta, meu irmão. Gente, quero mandar um beijo agora pra ela, Isabela Nunes, de São Luís do Maranhão, 13 anos de idade. Beijo, coisa linda. Inscrita no meu canal, comentou lá, se apresentou e eu escolho seu comentário pra mandar um abraço e um beijo hoje, beleza? Coisa linda. Eita, caceta, eita, caceta. Beijo, Isabela. Princesa, tu mora no meu coração. E cocota. E cocota. E aí, gente, vamos revelar se é menino ou menina? Vamos. Vai logo, Vanessa, meu irmão. Tô curioso, cacete. Dentro desse envelope tem um resultado. Eu ainda não abri, tá bom? Pra você não ficar achando que eu já sei o que é. Eu ainda não sei o que é. Eu vou descobrir junto com vocês. Resultado de quê, menina? Do cocô que tem na tua barriga? Peraí, meu irmão. Cala a boca, hein? Oxe, que mina chata do cacete. Vai logo, Vanessa. Ai, meu Deus do céu, como tu é ingrato, né, menino? Eu tô te alertando que ela quer dar um golpe da barriga em tu. E tu fica falando cala a boca, né? Pra pra aí que você se lasca. Ai, minha gente, para de discutir. Que saco. É um momento importante pra mim. Amor, não nega pra o que ela fala, não. Oxe, que amor, miséria. Já falei pra tu já, cacete. A gente não namora, não. Tá bom, miséria. Já entendi já que tu não me ama, Victor. Tá bom já. Precisa ficar falando direto, não. Ai, meu irmão. Oxe, cacete. Revela isso logo, meu. Tô ficando curioso, velho. Revela logo. Calma, meu anjo. Eu vou revelar. Olha, tu quer que seja o quê? Menino ou menina? Meu irmão, velho. Tanto faz, cacete. Tanto faz. Se for menino, se for menina, se for um dinossauro que tá aí dentro. Tanto faz. Eu só quero que você revele. Eu tenho ansiedade, cacete. Tanto faz. Até parece. E se for um menino? Oxe, meu irmão. Se for um menino, velho. Pô, meu pibô. Se for um menino, eu e meu pivete andando na praia. Pô. Aí tá lá duas gatinhas. Uma gatona. Peitão. Bundão. Com a criancinha. Aí eu, ei, filho. É agora. Dois pra dois. Eu chego na mãe, tu chega na filha. Pô. Meu pivete vai ser muito desenrolado. Na escola, se ele chegar pra mim. Papai, um menino deu um murro em mim. O que é que eu faço? Dele outro, filho. Oxe. Meu filho vai ser expulso, vai. Mas não vai sair da escola apanhado. Eu, hein. Se for um menino, ele vai ser tabacudo que nem tu. Pelo menos eu vou estar com meu filho, miséria. Já tu não. Porque levaram êxito de tu. O que é que tu falou? Bom, se for uma menina, sabe o que eu vou fazer? Quando ela tiver 15 anos, eu vou ensinar ela como beijar na boca. Como conversar com os meninos. Como beijar direitinho. A filha tem que jogar a cabeça pra cá. Vou dar a língua aqui, girar a língua, jogar a cabeça pra cá. Eu vou ensinar tudo a ela. Vou ensinar a gostar de ladrão. Vou ensinar tudo a minha filha. Oxe. Tu tá ficando doido, meu amor? Tá comendo merda? Não. Oxe. Minha filha não vai namorar nem tão cedo. Tá comendo merda, cacete. Respeita a minha filha. Ela vai ser uma moça de família. Mas o que foi, menino? Se for menino, ele pode pegar todo mundo, né? Pode fazer o que quiser. Agora menina não pode não. Tem que ficar quieta. Vagabundo. Oxe, Vanessa. Isso aí, meu amor. Isso aí. Meu filho vai ser solto porque meu filho vai ser cachorrão. Vai querer pegar todo mundo. Minha filha não. Minha filha vai ser quietinha na dela. Ela vai ser difícil porque ela vai ser linda. E vai ser a mais desejada do bairro. Se ela puxar a mãe, ela vai ser a mais odiada e feia que só a miséria. Cala a boca recalcada do cacete. É o que, garota recalcada? Meu amor, tu acha mesmo que eu, Yasmin, a princesa da favela, tem inveja de tu? Vai te lascar, garota. Meu irmão, velho. Cala a boca vocês duas. Cala a caceta da boca. Revela isso aí, velho. Na moral, eu tô ficando nervoso. Calma, menino. Eu tenho que fazer suspense. Oh, tu nunca foi no chá de revelação, não? É o que? Chá de revelação, menina. Isso aqui não é um chá de revelação nem aqui nem na China. Chá de revelação tem bolo, tem festa, tem gente. E aqui só tem eu, tu e Vitor. É verdade, eu falei pra Vitor comprar. Agora Vitor não quis comprar pirangueiro. Oh, Chico, vai tu pagar a miséria? Eu tenho dinheiro pra isso, não. Ai, meu Deus do céu. Tu vai ser um pai tão pirangueiro, tão pirangueiro, tão pirangueiro. Tu não vai dar nem dinheiro pro teu filho lanchar na escola. Eu só vou acreditar que realmente tem alguma criança nessa barriga quando nascer. Quando nascer e eu ver a criança tocar nela e se fica pele e osso, aí eu digo, eu tava errada. E a mim, velho, na moral, e a mim, vai pra merda, velho. E Vanessa, revela isso aí, cacete. Não é, menina, demora do cacete. Calma, cacete, eu vou revelar. Agora, antes de eu revelar, a gente tem que falar um discurso antes. Oxi. Não é tu não, miséria. É só eu e o pai. Oxi, que discurso. Abra essa merda aí logo, não tem discurso não. Independente do sexo desse bebê, eu vou te amar eternamente. Vou sempre te proteger, sempre te dar carinho e sempre te dar meu colo. E dependendo do que você faça, eu vou estar pra lhe ensinar, vou estar pra lhe apoiar, vou estar pra lhe defender. Porque você é meu filho ou minha filha. E eu vou sempre defender você. Não importa onde você vá, eu vou estar sempre lhe guiando. Porque eu sou sua mãe e eu quero o seu bem. Sempre vou querer o seu bem. Você pode fazer o que você quiser comigo. Eu vou sempre lhe amar, sempre querer cuidar de você. Porque você é meu tesouro e ninguém mexe com meu tesouro. Te amo eternamente. Oxi, que merda foi isso? Ai meu Deus, eu fico emocionada. Vai Vitor, tua vez agora. Oxi, não vou nessa, vou não. Eu sei falar essas coisas bonitas não. Você não. Abra essa merda aí, precisa de discurso não. Eu não tô nem aí Vitor, mas tem que falar. Aprenda a falar, deixa de ser tabacudo. Não é Vitor, fala menino. O meu irmão na moral, vai tá bom, tá bom. Independente do que seja, se seja um menino, seja uma menina, se seja um cachorro, um gato, um dinossauro. Eu vou amar eternamente. Vou sempre amar meu filho, ensinar ele a bater quem fizer bullying com ele. Se chamarem meu filho de feio, ele vai dar uma cacetada na cara. Vou ensinar minha filha a ser uma moça de família mais desejada do bairro, mas não vai ficar com ninguém, porque ela vai ser a menininha do papai. Então, independente do que seja, eu vou amar meus filhos, porque o bagulho é doido. E eles vão ficar comigo. Não vão ficar com Vanessa não, porque eu sou o pai dessa merda. É isso aí, meu discurso. Meu Deus do céu, que discurso merda. Vai cagar, miséria, me respeita. Tá bom, agora eu vou abrir essa caceta aqui, vamos lá. Não é caceta, vai logo, daqui a pouco a criança nasce aí, não fala essa merda. Eu já tô abrindo, miséria, tem calma. Vamos lá, cadê? Eita. Oxi. O que é isso? E aí, Vanessa? O que foi, Vanessa? Vanessa, miséria, o que foi? Por que tu tá com essa cara, Vanessa? Bora, miséria, fala. Tá vendo tu, Vitor? Sabe por que essa cara? Porque não tem nada no papel, porque ela não tá grávida. Eu te avisei, eu falei a tu que era golpe, só tem merda na barriga dela. Aí, Vanessa, meu irmão, véi. Fala, Vanessa, o que é que aconteceu, caceta? Ah, caceta, eu tava vendo de cabeça pra baixo, que merda do caceta. Eita, bicha burra da miséria. Meu Deus do céu, foi arrumar logo uma mãe burra pro meu filho. Como é que tu vai ensinar matemática pro meu filho, Vanessa? Dois mais dois é igual a cinco? Vandê, Vanessa, Vitor... Vai ser uma menina! Eita, caceta! Ai, meu Deus do céu, Vitor. Uma menina, Vitor, pra gente cuidar. Meu Deus do céu, uma filha. Ai, caceta, eu vou ter uma filha, meu irmão. Eu vou ter uma filha! Ai, meu Deus do céu, Vitor, a gente tem que escolher o nome. Bora escolher o nome dela logo. Fala a boca, miséria. Depois eu vejo isso. Meu Deus do céu, eu vou ter uma filha, véi. Eu vou cuidar tanto dela. Ai, minha filhinha de papai. Primeiro menininho que eu olhar pra ela, eu dou um tiro na cara. Sai daqui, cabra safado. Ai, meu Deus do céu. Se ela puxar a mãe, vai ser uma piriguete. Tu falou o que da minha filha, vagabunda? Vai pro pau, vagabunda! Aí, meu irmão, pera aí. Pô, todo dia essa briga de vocês duas. Todo dia mesmo a briga. Ah, vai ter lascada mesmo, vocês duas. Eu vou ter uma filha, véi. Caceta, véi. Caceta! Quero mandar um beijo agora pra Ana Luísa, de 14 anos. Mora em São Paulo. Meu amor, muito obrigado por estar aqui acompanhando o meu canal. É isso aí, deixa o like, manda pros amigos também, pra compartilhar essa caceta, vou. Beijo pra você, Ana Luísa. Quero mandar outro beijo agora pra Alice, de 15 anos, que mora no Maranhão, na cidade Imperatriz. É pra você mesmo, Alice. Beijo pra você, meu amor, e continue aqui me acompanhando, beleza? Gatinha! Quero mandar outro beijo agora pra Bruno, de Goiânia, 11 anos de idade. Meu amor, continue aqui me acompanhando, vou, Bruno. Continue mandando vídeo pros amigos, pra família. E continue aqui, meu irmão. Juninho, cara de cavalo, tá mandando um aviso, viu, Bruno? Pra mandar um último beijo agora pra Ana Beatriz, de 11 anos, mora em São Paulo. Meu amor, beijo pra você, viu, amor? Continue aqui me acompanhando. E, gente, pra você ainda que não ganhou seu beijo, continue comentando, se apresentando, falando sua cidade, sua idade e seu nome. Que aí vai que eu escolho você pra mandar um abraço. Beijo, compartilha esse vídeo pra todo mundo, beleza? E deixa o like. Obrigado.